Você diz aí o que está acontecendo Eu acho que eu É pirata o bagulho Nossa, meu Deus Nós temos o nome desse presente De pequeno sapeca Como eu gostaria que tu me autografasse O que que tu faz com a minha vida? Não Eu era fascinado pequeno sapeca Tá bom Agora no outro lado tu faz pequeno sapeca A gente estava bebendo ontem em live E daí a gente perguntou ao pessoal Duitar sugestões do nome Pequeno sapeca Entendeu? Por um risco e um beijo do góssip Você é meu conheço pra mim Não tá bem disso mesmo Grisores, estamos aqui no final da BGS Eu queria agradecer o pessoal da Vermídia Valeu galera, obrigado Eu quero fazer esse lugar aqui pra gente ficar Porque a BGS ninguém pensou na gente Também pagaram o almoço pra gente Espero que logo, não daqui a um ano Mas que antes de ser uma outra reunião a fuder Foi assim, porque foi muito legal encontrar os youtubers Foi muito a fuder Eu não sei ainda se eu vou conseguir gravar o Just Dance com o Colono Porque olha essa galera Só que 90% é só pra ver o Colono Tá difícil de conseguir fazer ele caminhar pelos lugares Então por favor, não fiquem bravos com a gente Espero que vocês tenham gostado da nossa live ontem Eu tô podre de cansado por causa disso E é isso, eu não sei se eu vou gravar mais uma coisa Mas espero que vocês tenham gostado das tropas da BGS Ó aqui tem um fã Um fã Tá, só um pouquinho A feira da feira, porque eu fiquei a maior parte do tempo assinando autógrafo Porque eu sou um cara muito famoso Então agora foi engraçado Foi muito legal conversar com toda a gurizada E aí Tô vendo se eu consigo achar o Colono pra gente fazer o troço que a gente prometeu pra vocês Da gente dançar Just Dance Mas o Colono, cê sabe como é que é O Colono tem déficit de atenção Eu tô há dois dias pedindo pra ele E coitado também, ele ainda tem um bolo de gente em volta Quando a gente teve essa ideia A BGS não tinha ninguém Foi na quinta-feira Foi o dia só da imprensa A gente não tinha noção que ia vir tantas pessoas Então eu espero Eu peço pra vocês ser compreensivos Caso eu não consiga gravar o gameplay de Just Dance Ainda eu encontro o... O Nell Beijão, o Nell Ai, meu braço tá cansando O Colono conseguiu o... Autógrafo do Edu e é ele mesmo que assinou Ó, vira aí A gente vê tudo o que é assinado Tá todo mundo fechando os stands O Colono tá correndo com o pau na mão Literalmente Último momento pra eu ver nossos amigos De dois, três dias Mas foi muito bacana conhecer todo mundo Passa adiante, desça e passa adiante E aí, galera do Marro, como você tá? Peraí, peraí E aí, galera do Marro Não, não, sai, hein Vai esmaiar Alô, 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 senhores Alô, alô, senhora e senhores Colono na área E hoje eu estou aqui Pra trazer um gameplay do Zé Graça pra vocês Fala aí, rapaziada Fala aí, rapaziada Senhoras e senhores Colono na área Que hoje eu estou aqui Pra falar pra vocês Que eu sou o Zé Graça Eu que sou o Zé Graça Não é ninguém Bye E aí, Curizada Bedoya Agora eu sou o Zé Graça Até mais, beleza? Fala, galera, beleza? Não, não fica, caralho Não vai, velho Peraí, peraí E aí, Curizada Beleza Na verdade, eu sou o Zé Graça Aí, pegou na pita E aí, pegou na caneta Tá, beleza? Show de bola aí, pessoal Dá aquele like, por favor Foda-se Olha a canelazinha no meio Pan, você diz aí o que está acontecendo Eu acho que é pirata o bagulho Entra aí e a gente empurra Uhul Deixa eu ajudar aí Eu acho que é injeção eletrônica, não é? É, exatamente isso Eu acho que é o arranque, velho Eu já tive que empurrar carro de salto Final perfeito pra BGS E acho que é descida É, maluca, vai lá, tá Vai lá, entra aí Cuidado com a tua porta, tua porta ali O Tubman e o caralho Aqui, ó Vai Vem aqui, nessa caixa O carro acho que fodeu A rebimboca da... Da parafuseta Não, peraí, seu corno Cara, eu perdi o papel Eu não perdi, mas eu não vou pegar A gente tentou ligar várias vezes O carro, o carro não foi Começou a pintar aquele negócio Que o Marte Marcos faz sempre ver, tá ligado? Pim, pinta, fazendo protônia Não conseguiu achar uma ladeira Tipo... Uma lomba? Foda pra caralho A gente empurrou pra cacete E aí, tipo... Esse foi o final da BGS, velho Tinha que acabar com o estilo Tinha que acabar assim, viu? Tá ligado? Foda, fica meio de foda Esse corno com esse farol na minha cara também Pariu E é isso, cara Porque... Acabem que estamos machinando em uma parte Cens aqui, tá ligado? Me ajudaram a correr aqui E eu quero deixar bem claro Que a Isa É mais macho que todo mundo Ela que botou gente Que pariu, velho Esse tipo de gente botou dinheiro A minha amiga abriu o capô no carro Falou assim Barulho é aqui E não era, tá ligado? Mas é uma chuta viajante Tava rolando um barulho esquisito, tá ligado? Sim Aí nós saiu pro outro lado Também não era Aí nós desestimamos Porque a gente não é mecânica É, deve ser Vamos fazer uma coisa assim, sabe? Vamos empurrar Aí nós empurramos Também não deu certo Aí nós achamos uma lombadinha lá A fita toda E eu queria um negócio Os caras do FATROPIC Cobram 28 pila Pra você estacionar o bagulho aí 28 pila? 28 pila, velho Caralho R$28, cara É dois Big Mac, mano Com duas promoção, né? Com duas promoçãozinha número 1, mano A Big Mac tá 6, a Big Mac tá 6 pontos Ele comou hoje Pois é E se você vai nos Estados Unidos Ele tem refil grátis aqui, não entende? Só pra falar, né? Só pra postar E os caras tiram um monte de gato A nossa cara lá Se fode aí, negão Pó, tchau Se esborra nenhuma, velho Ficou sentadinho lá Passou o estado Ó, ele sabe que isso vai pro YouTube Vou foder até a vida de ele, cara E aí se acabou assim Só que o evento foi foda pra caralho O carro pifou Porque, na verdade, foram os inscritos Que eram negativos Foi zica pra caralho Foi zica do cacete É tudo com coisas dos haters, né? É os haters, né? O rito é foda O pan, você vai pegar o carro, tá ligado? Eu falei, gala, vai se foder, tá ligado? Tem que ficar presa na esquerda aí E ó O Colônia é a mãe de nada, velho Aquele preso eu queria se foder Igualdade Passou de taxa, mano Sabe como eu vou fazer por isso agora, Colônia? Eu não vou te dar o endereço, mano Eu queria se foder na rua Eu vou te dar o endereço Tá frio, velho Tá Bom, gurizada, aquele beijo pra vocês Um abraço Youtube.com.br Trashiro Popas Mr. Mandap Youtube.com.br Isa Ford Isão Youtube.com.br Passa Jones Live Blooms Passa Jones Desentra, né? Não esquece do like do favorito E agora com vocês Marco Fublar Vai falar sobre a experiência deles Pilar o cara Bom, gurizada Acho que o Pança falou tudo já Desculpa Não, não Tivemos um bom hostess pra hoje Depois o host Vocês ainda vão ter que viver o resto da vida Então hoje ficou o tchau do Pança E do Van Depp E aí, gurizada Estamos voltando agora da VGS Meu último dia em São Paulo Estou pegando um avião Para ir para Porto Alegre Uma puta jornada Saímos às 11 horas São Paulo Estou pegando agora o ônibus Só agora O ônibus não O avião Só agora Às 2 da tarde Vou chegar em casa pelas 5 horas Pelas 6 horas Acho que eu cheguei em casa E daí eu já vou editar o vídeo Para vocês E hoje de noite Estou lançando um vídeo Com o último dia da VGS Que ontem eu não tive tempo de editar Porque eu cheguei Meia noite e pouco em casa Porque, como vocês vão ver O carro do Pança Deu pau Daí depois eu tive que ir na casa do Van Depp Para pegar uma jaqueta Que eu tinha esquecido E São Paulo Tudo leva 2, 3 horas Para chegar Então Foi o tempo todo ontem Só nisso Foi muito a fureta Na VGS Foi uma experiência muito legal Conheci muita gente Foi muito legal Falar com um monte de gente Estou tentando fazer um vídeo log Diferente aqui no avião Já fiz um vídeo log no banheiro No avião Não sei mais muito o que falar Ontem do noite Eu estava muito mais empolgado Mas eu pensei em deixar para hoje E daí hoje eu já esqueci Tudo que eu ia falar Eu esqueci muitas pessoas bacanas Muita fudeza Foi muito legal Conversar com todos os inscritos E tal Foi massa Foi cansativo pra caralho Muito cansativo mesmo Porque A gente acabou o dia inteiro Caminhando Vou agradecer de novo A Vermídia Que fez um No stand dela Eles fizeram Um trocinho fechado Para a gente ficar lá Para ninguém ficar entrando E a gente podia sentar lá Sentar Eles nos pagaram o almoço Também Os caras são foda Mas foi muito legal Fiquei caminhando o tempo todo Conversando com Os inscritos E tal E agora essa semana Já volta tudo ao normal Amanhã tem meu gameplay Quinta-feira tem Contos do Klein Quarta-feira tem Não lembro o que é Mas vai ter E é isso Falou Não lembro o que é